Alisson ficou no chão e o Atlético tá no contra-ataque com o Fernandinho. Passou pelo Bruno Rodrigo, bateu! Gol! Golaço de Fernandinho do Atlético! Na marca de 41 minutos, Fernandinho destaque do jogo. Deu uma meia lua no Bruno Rodrigo. Que tirou totalmente da jogada a saqueta do Cruzeiro. E depois pegou com rara felicidade. Tirando do Fábio, encobrindo o goleiro do Cruzeiro. Fazendo um para o Atlético. Zero para o Cruzeiro. Olha aí de novo pro outro ângulo. O golaço de Fernandinho. Premiado com esse gol. E Fábio, com as pontas dos dedos, ainda tocou na bola. Mas o Fernandinho saiu pra comemorar. Um para o Atlético. Zero para o Cruzeiro no Independência. Fernandinho, melhor em campo. Jogou muita bola. Foi premiado realmente. Jogada sensacional. Antecipação. O Atlético marcou na frente. O drible em cima do Bruno Rodrigo. Foi fantástico. E a finalização mais fantástica ainda.